Você falou que o Bolsonaro é um ótimo cabo eleitoral, você acha que o Lula, eventualmente, por qualquer tipo de questão, ou por não querer mais, tá cansado, ou por questão de saúde, você acha que ele é um bom cabo eleitoral, ele tem alguém que ele transfere os votos que são dele ou não? Ou o PT é simplesmente o Lula? Eu diria a você que eu não excluiria. Eu, na política, eu sempre valorizei meus adversários. Eu acho que o grande erro na política é a hora que você acha que você está muito de salto alto, a ganha e tal, não dá certo. Adversário é adversário, e campanha no dia. Não, sim, não é questão do adversário, a questão, a pergunta é se ele é um bom cabo eleitoral ou se ele consegue transferir os votos dele para alguém ou o Lula é o Lula? Olha, na política eu já vi muitos poucos políticos. Olha que eu acompanho a política há muitos anos, vem de uma família política, tá certo? Você tinha aquela tese que, olha, apenas o Brizola dava conta de repassar voto. Não é fácil. O mais difícil do mundo é você repassar voto. Outra coisa, eu vou votar no Morgado. Ah, mas porque o Morgado vai indicar o Zé da Silva, outra coisa. Eu voto no Morgado, no Zé da Silva não dá. Entendeu? Então essas coisas são muito difíceis. Você não é por aí. transferir voto hoje, o que tem é o seguinte, o Bolsonaro consegue hoje ser essa figura na política que tem capacidade de mobilização que nunca se teve no país nada igual. Nunca ninguém saiu depois de estar inelegível, de estar derrotado, sair e chegar numa cidade igual chegou em Goiânia, tendo milhares de pessoas que vão acompanhá-lo. Isso não existe na política. Eu nunca assisti nada semelhante. É fora do... O Brizola morreu, acabou partido também, né? Hã? O Brizola faleceu, também acabou partido. Exatamente. Mas não precisa ser igual aqui. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é que ele, indiscutivelmente, tem um milhão de vezes mais capacidade de transferir votos do que o Lula. Não tenha dúvida. Essa mobilização dele de chegar, ir a um comício, gravar um programa pra uma pessoa ou pra outra, é lógico que ele tem essa capacidade acima de tudo. O Caiado... Mas você vê, né? O Lula a gente achava isso, mas foi na época daquele que ele chama Teatro das Tesouras, porque o Lula... Porque o Lula, ele fez a Dilma e fez o Jaiminho. O Jaiminho. Fez? Teve muito... Teve voto pra caramba. Ele fez a Dilma, mas quem estava do outro lado? Os mortos. Era o Alckmin. A velha política. Lula! Lula! Era os mortos. Era o outro, o Zé Serra. Por isso que ele levava. Sim. Aí você fala, pô, o cara é bom, mas não é bom. O Cisio não levou. É o adversário. Ele estava doado o Haddad? Quem? Não. Eu estou dizendo, o Lula foi um cabo eleitoral do Haddad e não conseguiu. Não, não, mas o que ele teve de voto? Você vê, 50 milhões. Acabou essa história, mas ele não foi fazer o bônus.